Brasil, aqui, estamos na montanha russa que já morreu um monte de gente a gente perdeu o braço, a gente caiu do carrinho e morreu já é um monte de madeira mais famosa aqui e se eu morrer, eu não sei, vou mandar fazer um vídeo aqui ok, você está querendo dizer algo que você die? Eu vou die e eu só quero dizer que não... Eu vou continuar a dizer antes de ir embora Eu vou para a dizer que não vou conseguirנrar alguma coisa eu não posso pensar em que não... ela não pode pensar em que não estava pedindo não posso pensar em que não isso E eu vou me chamar de amigos E eu vou me chamar de amigos E eu vou me chamar de amigos E eu vou nunca poder ir para o Brasil Ok, é isso, eu vou tentar gravar Vou tentar gravar a câmera Então, são as pessoas de escola Hoje, antes de quando, quando vem Olha só ok, passando por aqui E eu vou sair daqui Vem, tá pessoal? Vem! 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 Obrigado.